Olha ele aí, olha! Giro da Onda na Spopiwi, começando, gente, bombando, hoje o primeiro dia, quinta-feira, portões abertos, bombando, galera, começando a partir de agora, ó, lotado, se embora conhecer as barracas, conhecer a arena, conhecer tudo que tá acontecendo hoje, show de Fernando e Sorocaba, se embora com o Pança, Giro da Onda, ei, galera bonita! Olha a Onda, olha a Onda, olha a Onda, olha a Onda, ei, Giro da Onda, Giro da Onda comigo, André Pança, começando os trabalhos aqui na Spopiwi, olha a morena! E aí, meu amor? Olha a Onda, olha a Onda, olha a Onda! Desenrola, bote! Desenrola! Olha a Onda, West, desenrola! Bate! Olha a Onda, oeste! Onda, a Onda, oeste, é isso aí, galera! Giro da Onda não seria o giro da Onda se não tiver glicose, afinal de contas, precisamos nos recuperar dessas maravilhas, dessas barracas de bebidas que tem aqui na Spopiwi. Então, vamos falar com o meu amigo Léo, olha essa maravilha, olha essa maravilha! Léo, de onde vocês são? De Belo Horizonte, é a cidade mais linda, maravilhosa e é a tradição daqui de Piuí. Nós temos todos os desejos, o coração, é de amor mesmo que nós vêm trazer para vocês, essa doçura. A doçura, porque nós somos amor, é a barraca de maçã do amor do seu Nero, é tudo de bom! Eu estou precisando de amor, o que você vai pôr aqui na pança do pança para ter mais amor? Uma uva, uma maçã do amor, fala aí! Quer provar essa delícia de BH? Bom, meu amigo, se você é casado ou solteiro, eu tenho uma novidade para você. Mano, eu sou casado, mas está longe. Está longe? Ô, Cisente! Pega uma maçã do amor, leva para ela, a namorada. Você vai pegar e me dá uma mordida, pronto, vai! Era para mim a mordida, ele está mordendo. Ele está mordendo, agora eu vou mordendo. Dá que eu vou morder também, rapaz! É gostoso, hein? O que é que está mordendo? Mordendo! Sensacional! Chama a galera para vir ter mais amor na sua barraca! Só, amor! Vem que vem, Piuí! Mais um ano, eu juro que vocês, a gente não laga vocês nunca mais! Porque aqui, ó, vocês é o coração e nós somos só a felicidade de vocês! A Bebete vai vir aqui amanhã, com certeza! Galera, estou na cozinha da lanchonete Ventania. Vocês não têm noção, que espetáculo, que delícia! Diretamente da cozinha da Ventania, da barraca Ventania, onde tem esses quitutes maravilhosos. Olha isso, galera, espetinho. Como você chama? Alexandre. Alexandre, quantos tipos de espeto tem? Tem frango, tem cinco tipos. Vixe, vixe! Estou vendo que tem uma chapa aqui também, o que é que tem? Fala para mim o que faz! Essa chapa que se apertar, a gente começa a fazer os espetinhos ali para ajudar. Tá! Aí depois tem o feijão tropeiro, o macarrão na chapa. Vamos para o tropeiro! Vamos para o tropeiro! Vamos lá! Vem para o tropeiro! Vem para o tropeiro! Olha isso! Olha o zoião! Olha isso, galera! Bom? Bom! Tá com fome? Não, agora não! Acabei de experimentar aqui, tá ótimo! Vamos para o hot dog? Tá achando que é só isso? Macarrão, tropeiro, arroz, linguiça, tem de tudo. Agora, hot dog, castilha aqui, ó! Como você chama? Lilian! Lilian! Hot dog é do lado de cá! Isso! Hot dog, self-service, à vontade! Quantos tipos de molhos e quittuds eu posso colocar no meu pão? Olha, cinco! Vixe! À vontade! Salsicha normal de 30 centímetros! Muitos! Vixe! Vixe! Duvido! Olha o delicioso purê! Olha! Eu quero uma salsicha! Eu tô de regime, então eu vou comer só uma salsicha! Poderia comer o hot dog inteiro, mas eu estou de regime, vou só de salsicha! Tchau, vou pra cozinha! Beijos, beijos! Vou pra cozinha, fui! Olha isso, galera! O tamanho do trio elétrico! Sabe onde nós vamos? Vamos subir lá dentro? Vamos mostrar lá dentro de um trio elétrico como funciona! Vamos atrás dos caras! Vem comigo! Bora, 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 bora! Ai, garoto! Vamos lá! Vem comigo! Vamos subir! Ai! 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 Queria falar nada não, mas tá cheio de fivelão aqui! Tá cheio de fivelão! Vamos mostrar o estúdio dentro do trio elétrico! Bora, vamos subir! Giro da Honda dentro do trio elétrico! Sensacional! Vamos mostrar tudo, mas antes eu achei uma beldade aqui da apresentadora, a Marina! Marina, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Honda West, tudo certo? Tudo bem, melhor agora na Expo P1I, começando 2022 aí com o pé direito, depois de dois anos de pandemia, né? 41 anos de uma história linda que a gente vai contar mais um ano aí! E a voz tá engasgada nesses dois anos pra entrar no palco, pegar o microfone e pá! Pra todo mundo! Com certeza! É uma honra estar aqui pela primeira vez, quero agradecer a Valéria, a todo o sindicato, pela confiança no trabalho de Marina Fabris, amo Minas Gerais, tô conhecendo o P1I hoje, eu tenho certeza que vai me surpreender essa festa linda! Vou fazer o seguinte, vou te convidar aqui ao vivo pra galera, pra você ir nos estúdios da Honda West, tá aqui ó, no cantinho do estúdio de vidro, sensacional, aparece lá pra falar com a gente! Deixa comigo que eu vou aparecer, logo eu tô por aí! Continuando no trio elétrico que eu tô aqui com o meu amigo... Anderson! O Anderson é o seguinte, é o gnome do trio elétrico, se pegar na barba dele, fazer assim ó, vai dar sorte! Tá aqui! Sorte! Se embora! Sucesso pra nós! Sucesso pra nós todos! Valeu, se embora! Tô com sorte, hoje eu vou armar todo mundo! Tiro da Honda invadindo a arena da Espop Ui, vem cá, vamos conversar com o menino dançador aqui, fala aí, tudo certo? Bradeirão, tá aí, vamos agarrar na festa aí, que tá começando aí, tá bombando! Joia, fala o nome da galera da dança aí, fala o que vocês apresentaram! É o Grupo Debesca Altense, tá aí, tá representando a Espop Ui e tá agarrado! Aê, vamos fazer um passinho nós dois aí, vai! Aê, sabe quem disse que eu não sei? Tamo junto, sucesso, valeu! Galera, olha essa arena, vamos invadir e vem cá outra vela! Espop Ui! Se embora, se embora! Todo Espop Ui tem a mais linda de todas, todo Espop Ui tem a mais votada, a mais bela e eu tô aqui com a Virgínia, que ganhou, é a garota Espop Ui 2022! Emoção a Flor da Pele! Foi! Nossa, eu tô assim, ansiosíssima! É uma experiência muito boa! Como que foi a preparação? Quantas meninas, você sabe, teve um desfile, como que foi? Teve, teve um desfile, né, a gente fez a inscrição, não sei ao certo quantas garotas, mas aí foram selecionadas 20, das 20 às 12, das 12 uma só! Você, a mais bonita, quais foram os requisitos? Beleza, postura? Isso, isso mesmo! Simpatia! Você é muito simpática! Obrigada! Muito prazer, André Pan, você tá indo embora, tchau! Vou com ela, tchau galera, valeu! Espop Ui, fique aí com o rodeio, tchau! Garota Espop Ui 2022, linda! Tchau galera! Diretamente no Parque das Exposições, do Nico Gabriel, Espop Ui, simbora! Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês que Espop Ui é dos 8 aos 80, do 0 aos 30, é pra toda a família, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Ele é! Onde você vai com o nosso filho? Vai dar um rolê! Vai dar um rolê, depois você me fala onde você tá, pra eu vigiar ele também, hein? Porque você sabe, né? Ser pai é pra descer no paraíso! É, é verdade! É menino? É menino! Então fala pra galera, chama todo mundo pra vir, fala que é pra todo mundo, eu falei que é dos 0 aos 20, dos 8 aos 80, você tá com o filhão aí dormindo, tranquilo! É, tá tranquilo, pode vir, moçada! Vai assistir o rodeio, vai assistir o show com o meninão aí! Isso, com certeza! Tem que preparar ele já, né? Acostumar com as festas! Aí ó, vamos fazer o seguinte? Vou vigiar meu filho, depois eu volto, tchau! Vamos embora, amor! Vamos embora! Um Tim Maia Cover, numa loja de bebida, num lugar de bebida, é o paraíso na Spopiwi! Bora! Vem cá! Vamos invadir aqui! Meu amigo Tim Maia Cover! Um Tim Maia falando com o outro, achei meu irmão! Como você chama? O que é branco? Lucas! Lucas, fala uma coisa pra mim, não queria falar nada não, mas eu vim hoje aqui, você tava deitado aqui de bruxo! Não, de bruxo não, mas ele me complica! Ai, ai, ai! Quantas variedades de bebida você tem aqui? Tanto que você vai contar, ué! Olha, vamos fazer o seguinte? Faz uma pra mim, daquela que você vai falar assim, hoje eu vou matar o pança! Que na verdade é pra aquela moça ali, ó, filma ela! Faz aquela então, que você vai falar assim, eu vou botar esse gordo pra dormir, é agora! Fecha comigo! Fechou? Vou ficar do teu lado aqui, que eu gostei da você, você é fofinho, parece meu irmão! Tamo juntos, vim embora! Fala o nome do drink! Capetão! Ai! Sou eu mesmo que hoje eu tô desse jeito! Tô igual a televisão velha, sem controle! Olha isso! Enquanto o Tim Maia, meu irmão, tá fazendo o meu Capetão pra me deixar louco, Eu vou falar aqui com o dono da lancha, o velho da cabeça branca, seu nome? É, Garnizé, boa noite! Boa noite, hoje promete aqui, vamos vender tudo isso aqui? Em nome de Jesus! Ele falou o seguinte, que tem quantos tipos de drink, quiser a galera mistura o que quiser, a galera pode vir e fazer a sua mistura, certo? É verdade, temos só qualidade na barraca desde 2016, viu? Ele falou que vai derrubar o pança com o Capetão, qual que é esse? Capetão é vodka, conhaque, cachaça, coranã em pó, canela, chocolate, coco ralado, amido entorrado, leite condensado, açúcar e gelo! Vocês vão fazer isso comigo mesmo? Você acha que eu vou conseguir fazer o resto da matéria? Ah, vai sim, vai tomar uns três! Então vamos ver, hein? Vamos ver, daqui a pouquinho, Capetão, nome da barraca e chama a galera pra vir! Garnedricks! Chega mais, galera! Poco 2 e na esquina aqui do Arena? Do ladinho do estúdio de vidro da Onda Oeste! Ha! Tamo bem servido! Já, já eu pro Capetão, com o meu amigo aqui! Tamo junto! Valeu! Ó, o que que ele tá fazendo comigo? Quer me pôr canudinho ainda? Ah, pô! Como eu paro? Eu não consigo parar! Simbora! Giro da Onda! Tá se mania, pança! Olha a Onda! Olha a Onda! Olha a Onda! Olha a Onda! Diferente, ó! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Olha a Onda! 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 Ah, pegando todo mundo! Fervendo, galera! É isso aí! Sorteira, casada, enrolada ou tico-tico no fubá? Casada! Ah, que medo! Cadê o marido? Cadê todo mundo? Olha aqui! Menino bom é isso! Não tem ciúme! A galera brinca mesmo, diverte mesmo! Como você chama? Felipe! Felipe! Desenrola, bate, dá uma jogadinha! Joga de ladinho! Joga de ladinho! Olha a Onda! Olha a Onda! Olha a Onda! Aê, galera! Giro da Onda comigo, pança! Simbora, galera! Fervendo! Bora, bebê, galera! Giro da Onda, pegando a galera top aqui, já fervendo, esperando o show! Seu nome, meu irmão? Jean! Jean! Tá bombando, já começou cedo, que tô vendo que você já destramelou o uiscão aí! Bora, bebê, galera! Aí, faz o favor pra mim, presta aqui, segura aqui, muito obrigado, faz o meu trabalho que eu vou sair fora, vamos embora lá em dois! Bora, 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 bora! Aô, piwi, vem todo mundo pra cá, que aqui tá bombando! Esse cara é antista, mano! Vai ganhar de faça hoje pra fervir aqui! Yeah, galera de faça! Desenrola! Pode! Joga de ladinho! Onda oeste! Onda! É, Onda oeste! Onda oeste! É a melhor rádio da região! Aê, garoto! Tamo junto e misturado! Onda oeste! Vou tomar mais um golinho aqui, ó! Essa tá boa, hein! Também vou tomar um golinho aqui, eu sou filho de Deus também, é! Esse é o Giro da Onda com os melhores ouvintes, os melhores telespectadores que tem! Galera de passos, bombando, fervendo! Galera, eu vou ficando por aqui que eu vou juntar com essa galera! Bate! Joga de ladinho! E eu... Enrola! Bate! Pra oeste! A melhor rádio que tem onda! Oeste! Onda! Oeste! E eu vou ficando por aqui com a galera que me chamaram pra beber, eu tô indo beber com eles! Simbora, galera! Vambora, que a galera é gente boa! Vamos! Valeu demais! Mais! 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 Mais!